Salve rapaziada, aqui é o Wes e eu estou aqui pra convidar você a acompanhar minhas lives que acontecem praticamente todos os dias lá no canal roxo que o YouTube não deixa falar o nome A gente faz live lá praticamente todos os dias mesmo, sexta-feira e eu faço das 17h até 1h da manhã Tem muitos jogos de luta, principalmente Street Fighter, The King of Fires e Tekken 7 E nós vamos sortear inclusive uma cópia de Tekken 7, The King of Fires 98, 2002 e também uma cópia de Dragon Ball e de Naruto Então seja muito bem-vindo a acompanhar nossas lives rapaziada e curta o vídeo Salve rapaziada, aqui é o Riuran e hoje nós vamos com mais um vídeo comentando o tierlist dos jogadores de Street Fighter V Inclusive aproveitando para dizer para vocês que eu estou devendo o tierlist do Mote, beleza rapaziada? Então eu já vou adiantar esse vídeo o mais rápido possível Mas hoje nós comentaremos a tierlist de um dos melhores jogadores da história do Street Fighter V Talvez para muitos até o melhor da história do Street Fighter V A gente tem ali um conflito muito grande com outros grandes jogadores igual o Tokido Infiltration fez tierlist do Tokido Tem aqui no nosso canal a tierlist dele Hoje nós comentaremos a tierlist do Punk Vamos falar um pouquinho aqui sobre a opinião desse grande jogador de Street Fighter V Em relação aqui aos personagens, beleza? Você que quer continuar acompanhando esses vídeos de tierlist aí Por favor se inscreve no nosso canal e divulgue no nosso canal rapaziada A gente está com a meta de tentar chegar aí aos 10 mil inscritos aqui no Youtube Porque a gente quer produzir um conteúdo muito da hora A gente tem muita ideia bacana Então muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo E que está aí botando uma confiança aí no nosso conteúdo rapaziada Vamos lá então comentar sobre a tierlist do Punk Ele primeiramente, já para avisar para vocês Do jeito que ele comentou, que ele fez a postagem Ele falou, essa é a minha opinião que não tem nada a ver com a sua opinião e tal Eu estava falando que é a opinião dele mesmo Então tipo assim, ele já sabia que ia ter polêmica ali na tierlist dele Bom, ele começa acreditando que o Akuma é o personagem mais forte do jogo Realmente o Akuma é um personagem que, cara Se nerfar o Akuma, colocar o Akuma com 835 de vida ali de novo e tal O Akuma continua extremamente forte É um personagem bom demais da conta Então eu concordo 100% com o Akuma ser o personagem mais forte ali do jogo Eu acho que é o Seth, mas ainda assim Eu entendo totalmente a pessoa que coloca o Akuma como mais forte do Street Fighter V Depois vem o Uri Outro personagem que está muito forte nessa season Até o Tokido está variando entre os dois Então é um personagem muito forte Depois o Rashid e depois o Seth Bom, esses quatro também são os meus quatro personagens mais fortes Eu apenas troco aí um pouquinho a ordem ali Como eu comentei, pra mim o Seth é o mais forte atualmente nessa season Mas esses quatro aí eu acho que é assim, unânime na maioria da galera Eles acreditam realmente, a maior parte sim da comunidade Que esses são os personagens mais fortes Agora o que é interessante é que é o quinto personagem Que ele colocou o Zeko como top tier Bom, o Zeko, ele já foi top tier pra muita gente Hoje em dia o pessoal considera ele mais como high tier Também porque tem os personagens que falaram mais fortes e tal Já para o Punk, ele continua sendo um top tier aí Continua sendo um personagem muito forte É interessante essa colocação dele Eu acho que é o segundo jogador apenas no mundo Que eu vejo o Zeko nessa season como top tier Eu olho a tier list de todos os jogadores do mundo inteiro E eu acho que só tem dois que colocaram ele como top tier de fato Agora vamos com os outros, digamos assim, quase top tier Ou high tier ali ainda Depende ali um pouco porque a tier list dele é bem separada Quanto mais separado pior, pra falar a verdade Você vê que o jogo tá um pouco mais balanceado Mas não necessariamente Pode ser que pra ele não tenha uma discrepância tão grande Entre o primeiro e o último Mas vamos lá Ele fala que o Gaio tá ali muito forte Ele é próximo aos top tiers Eu falo da Poison também, que foi muito bufada Ele acredita ainda que o Basel continuou muito forte Colin ali ainda, personagem forte também E é interessante ele colocando a Kami aqui ainda Entre esses personagens E depois o G Bom, rapaziada, o que eu mais Eu tô vendo aí a galera colocando o G um pouco mais acima Ali, né? E a Colin também mais acima O Gaio eu vejo o pessoal colocando Ele ainda com um personagem muito forte Mas eu coloco ele colocando um pouco mais abaixo A galera coloca ele um pouco mais abaixo ali na tier list Mas eu achei bem interessante também, rapaziada Ele acha o Gaio mais forte Do que a galera anda acreditando ali Ele ainda acredita no potencial do Basel Já colocou a Colin um pouco mais atrás Tem gente que ainda coloca a Colin ali como top 1, né? Já vi isso acontecendo também com o próprio Kaiwano Que é o jogador de Colin Que tem tier list nele aqui também, inclusive Então, assim Tá interessante aqui Essa tier list dele E é interessante como ele ainda acredita no potencial da Kami, né? Acredita que a Kami ainda é uma personagem muito forte aí no jogo É interessante realmente aí essa parte da tier list dele Eu gostei bastante Mas ainda assim É um pouco diferente do que a gente costuma ver, né? Mas agora nós vamos pra parte basicamente dos high tiers também, né? Dependendo aí de como você quiser se separar Ou então os mid-high, né? Pode ser os mid-high tiers Eu acho que seria meio que assim Ele coloca a Shuli um pouco abaixo ali, né? Do que a gente vê a Shuli no início da CESA A galera coloca a Shuli muito, muito alto ali e tal A Shuli foi caindo ali aos poucos Coloca a Laura ainda Que também foi bufada Coloca o Abigail Que já é um pouco diferente ali da galera do Japão O pessoal do Japão já coloca o Abigail mais acima e tal Aqui ele coloca o Dow Sim Isso também é muito interessante, né? Tier list ocidentais eu vejo o Dow Sim mais abaixo Mid, mid-low ali e tal Mas no Japão a gente já vê o Dow Sim mais acima Ali, né? Já cheguei a ver o Dow Sim até como high tier ali de fato O Punk já não acredita tanto, tanto assim Mas ainda se coloca ele ali bem Numa posição bem legal Menat, que a maioria da galera hoje em dia Tá achando já mais um mid-tier ali O Punk ainda acredita que o pessoal tá legal Ele ainda pra poder bater na galera E acredito que aí Buki e a Karim já tá mais atrás E isso é uma coisa muito interessante, rapaziada Porque ele coloca a Karim ali Praticamente como a mid-tier, né? O final ali dos mid-high ali, né? Então assim, como ela tá virando praticamente um mid-tier Será que a gente tem aí a possibilidade de ver o Punk Jogando cada vez mais com outros personagens Já que ele acha que a Karim foi tão, tão nerfada assim Eu pessoalmente acho a Karim ainda mais forte Até mesmo que a Ibuki Eu pessoalmente eu acho ela mais forte, né? Então assim, como aparentemente pro Punk Ela caiu tanto nesse net-tier list E o Punk já é um jogador que é acostumado Já com vários e vários personagens Eu acredito que a gente possa ver cada vez mais Ele jogou com outros moleques também do jogo Apesar de que na Street Fighter League Inclusive, aproveitando pra lembrar vocês Que eu faço transmissão brasileira da Street Fighter League Toda quinta-feira Tanto aqui no YouTube quanto lá na Twitch também Beleza, rapaziada? Na Street Fighter League O Punk ainda assim utilizou a Karim Como um personagem ali no campeonato, né? Então assim, eu fico meio em dúvida, né? Pensei que por essa colocação que ele colocou Ele ia pegar mais ali outros personagens também Então essa parte da Karim aqui Realmente pra mim é a maior surpresa até agora Ela e o Zeco ali na frente também e tal, né? Até um pouco ali do Galho também Mas eu acho que a maior surpresa até agora Seria a Karim nessa colocação aqui Então abaixo, né? Como ele colocou aqui Bom, agora de fato, mid-tier Ele colocou a Sakura Kage Balrog Mika Vekali Kodi Bird Vega Subindo um pouquinho ali Fang Ó, rapaziada Acho que o Fang nunca ficou tão alto Nesse tier list aqui Que a gente já viu, hein, mano? Juri Opa, mano A Juri E o Fang crescendo muito na tier list do Punk, mano Interessante, velho Interessante E o Ken Bom, a Juri realmente eu não acho ela uma personagem assim Tão, tão forte Mas eu acho que Na verdade eu não acho que a personagem é forte Ela acha que é uma personagem mais ou menos Mas eu acho que ela tem Assim Golpes melhores do que a galera que tá nos Law Tears, sabe? Assim, eu acho que a metriga dela Bem mais ou menos Dá pra se acalterar pra caraca e tal Você vai fazer muita coisa ali contra a Juri Mas eu acho que pelo menos ela tem uns botões ali Que pra algumas situações são interessantes Eu acho que os Law Tears nem isso não tem Então eu também colocava a Juri ali com o Mid Low Pra Mid Tears, sabe? Então eu acho muito interessante essa tier list aí dele Eu colocaria a Juri aí praticamente no mesmo lugar ali Que o Punk colocou, né? Como é o final dos Mid Tears ali Eu acho que é bem útil colocar ele também Mas essa é uma das poucas pessoas que colocam aí A Juri nessa colocação também Então eu sempre tive muita dúvida Se eu tivesse opinião minha aí também e tal, né? Mas o Fang realmente Ele acha o Fang mais forte Do que a galera acredita aí Também e o Ken Ele colocou ali no final dos Mid Tears, né? Agora vamos para o Mid Low, né? A galera tá quase chegando ali naquela zona Ali que é dos piores, dos piores do jogo mesmo Nós temos a Lúcia Ele realmente não confia muito no potencial da Lúcia E o Honda A galera de algumas regiões acha o Honda ali mais um Mid Tear e tal, né? Zangief Realmente ele não bota a fera em Zangief Sagat O interessante aqui é que o Sagat não tá lá no final Não tá no fundo do poço Colocou o Yu também aqui E o Edge e a Falc Eu concordo aí com alguma parte desses Mid Lows aí que ele colocou É bem interessante aí também Subiu um pouquinho mais ali o Sagat Talvez diminuiu um pouquinho o Rondo ali Dependendo da tier list do pessoal, né? Algumas outras tier list eu vejo sim Ele como Mid Low ali realmente Da galera, então aí depende ele da opinião do pessoal Então é bem interessante também Agora os de fato low tiers, os piores, né? Os piores que tá errado no jogo Você joga com esses personagens e aquele cara que tem até pena de você Porque você vai sofrer Nós temos o Gil Isso aqui é interessante Isso aqui é interessante O seguinte, eu não acho Gil um personagem bom Realmente eu não acho Gil um personagem bom Nunca achei de fato personagem bom Sempre achei ele perto dos Mid Lows aí mesmo Mas low tier de fato eu não acho De fato low tier eu não acho Mas eu tô longe de achar Gil um personagem forte Mano, eu não acho direito nenhum Eu acho que ele tá no máximo No máximo no Mid tier Eu acho que eu colocaria mais que o Mid Low ali mesmo e tal Mas eu nunca vi ele tão baixo assim, mano E agora a gente tem o padrão Alex, né? Alex tá ferrado Ferrado, passou a cisão Acabou com o personagem Alex tá ferrado Ele colocou o Blanca Isso aqui é interessante Isso porque, cara Agora a Shuney tá até umas dificuldades E punhando as palavras do Blanca aí, cara Ela tá achando até mais chato aí De enfrentar o Blanca nessa cisão Pra falar a verdade, velho Tá achando até mais chato E a gente tem ali no fundo do poço O pior dos personagens De toda a história desse jogo Tirando a cisão O Nash É, meus amigos Você que veio com esperança do Nash Subir Eu te digo que, infelizmente O dia não é hoje E pra falar a verdade Acho que o pessoal já até perdeu a esperança, né? Eu nem duvido que a verdade tenha perdido já As esperanças aí Do coitado do personagem Bom, rapaziada Então essa é a Tierlish do Punk Comenta aí O que vocês acharam? Gostaram da Tierlish? Concordam? Discordam? O que vocês acharam da Tierlish do Punk? Eu achei muito interessante Eu acho que é uma das Tierlish do Ocidentais Que eu mais vejo diferença Assim, nas colocações Então eu acho que é uma Tierlish bem única Aí, realmente, do Punk A Tierlish que eu acho que vai dar o que falar pra galera Eu acho que muita gente vai discordar Acho que o pessoal vai discordar Talvez do Zeco Como no Top Tier ainda Talvez da Karim Ali tão fraca Assim, entre aspas Ali, né? O Gaio Eu acho que mais a galera do Competitivo Vai discordar mesmo Porque eu acho que muita gente tem problema Contra a Gaio Então acaba colocando o Gaio muito alto Nas Tierlishs Eu acho que muita gente Talvez vai discordar ali do Fang Tá, Juri também Talvez eu acho que a galera vai discordar do Gil Acho que a galera aqui do Brasil também Algumas regiões que eu gostei A gente pode discordar do Honda também Então eu acho que a galera vai discordar De algumas coisas aqui Da Tierlish do Punk Mas eu achei ela muito interessante Rapaziada Eu gostei bastante aí De ver e analisar essa Tierlish Aqui junto com vocês Bom, rapaziada Então é isso Muito obrigado pela sua participação Obrigado por ter assistido o vídeo Aqui até o final Por favor Se inscreve aí Pra poder acompanhar os próximos vídeos de Tierlishs O próximo é o do Momote Rapaziada Já vou prometendo aí pra vocês Beleza? Lembrando que todo mês tem sorteio E nós estamos fazendo um mega sorteio Pra vocês Beleza? É só você pegar o link Aqui na descrição Desse vídeo Beleza? Que eu tô fazendo um super, super sorteio Aí pra vocês Rapaziada Cola lá E partem sempre Se você não sabe participar É só dizer nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Beleza? Lembrando que eu faço live todos os dias Naquele canal roxo Rapaziada Lá da Twitch Beleza? Vejo vocês lá Rapaziada Tamo junto Valeu aí O canal é a senhora Por amor ao eSports O canal é a senhora